Exatamente. Foi isso que eu fiz na minha empresa há uns 2, 3 anos atrás. A gente criou um ecossistema. E hoje a gente não vive só de PLR, sacou? Caramba, cara. A gente tem uma estrutura que vende tudo que você imaginar pro cliente. A grande questão é como você nutre esse lead. É o erro que a maioria das pessoas cometem. Nutrição. Eu vendi o emagrecimento pra Dona Maria, foda-se a Dona Maria, comprou o produto, recebeu em área de membros, eu nunca falo com ela. Não, aí é o erro. O erro dessa galera que não sabe como utilizar o lead que já existe na base é nutrição. O que é a nutrição? É quando você mantém o lead quente dentro da sua base. Engajado. Engajado com você. Então a maioria erra nisso. Vende uma vez, nunca mais fala com o cliente, ou às vezes até tem medo de falar com o cliente. Por quê? Eu já ouvi isso. Porra, mas se eu mandar mensagem pra ele, é capaz de ele pedir o reembolso. Porque o cara não acredita no próprio produto, sacou? Então, a nutrição funciona assim. Você vai criar uma sequência de mensagens ou e-mails, onde você vai manter o seu lead sempre em contato com você. E essas mensagens variam entre tá tudo bem, tá gostando do produto, e entre informações aleatórias, como reportagem. Por exemplo, o que a gente costumou fazer? Olha um negócio que é muito legal. Hoje, o WhatsApp ajuda muito, porque eles criaram uma ferramenta chamada comunidade. Eu consigo colocar 5 mil pessoas dentro dessa comunidade, que podem ser 5 mil clientes, e eu coloco isso como um bônus de produto. Ó, dona Maria, a senhora comprou um produto de emagrecimento, nós temos a comunidade do emagrecimento X. Clica pra entrar lá, todo dia você vai receber uma coisa nova. Uma novidade, alguma coisa nova, um bônus, eu posso te enviar dentro desse grupo. Então, você vai lotando o grupo. As pessoas vão entrando, ninguém manda mensagem na comunidade, é só o administrador. Então, pra você manter esse lead nutrido de informações, o que a gente faz? A gente tem um setor na empresa, da equipe, que fica ligado nas páginas de fofoca e notícia. O Globo postou uma notícia de manhã, ah, Lula fez não sei o que da puta que pariu. A gente faz o recorte e manda dentro do grupo. Ai, que da hora. Puta, a galera tem... A dona Maria, que comprou emagrecimento, olha o celular, dá e fala, nossa, que legal. Preciso nem ligar a TV pra ver essa notícia. Então, eu tô sempre engajado com eles. E entre uma informação e outra, eu faço um pitch. Entende? Entre uma informação e outra, por exemplo, saiu uma furadeira na Magazine Luiza, tá em promoção de R$299 por R$149,00, através do link aqui abaixo. E a Magazine tem sistema de afiliação. Caralho, é só. Então, eu mando lá, puma. Aí a pessoa, caralho, o seu José, que tá dentro do grupo, fala que puta, eu tava aqui martelando o prego aqui, porque se tivesse uma furadeira, eu furava. Então, a gente tem esse ecossistema, entendeu? Tem lá 50 milhões de leads, e você vai nutrindo esses leads com e-mail. Ah, você vai conseguir vender pra todo mundo? Óbvio que não. Mas o lead tá pago, cara. Mas o lead tá pago. Você vende mil reais a mais. O lead tá pago. Você já pagou o tráfego, já vendeu um produto, já lucrou com aquele cara. Você entendeu? É, cara. Agora, você precisa continuar lucrando. Simples. É, literalmente, você garimpou, garimpou. Você tem um cara que já passou o cartão com você uma vez, ele tá aqui, ó. Uma hora ele vai precisar. E o que eu ia perguntar pra você é como você faz essa associação, por exemplo, a Dona Maria comprou um produto de emagrecimento e agora tu vai estar vendendo uma furadeira. Tipo, não necessariamente tu cria uma demanda, tu cria um canal ali pra pessoa receber... É um canal de comunicação. Entendi. Não só sobre emagrecimento. E não fica limitado àquele sub-nicho, por exemplo. A gente cria um canal de comunicação com o lead. Sacou? Que legal. Só que existe uma forma de você qualificar esse lead. Eu não ia falar isso, tá vendo? Daqui a pouco eu só ver no Facebook. Galera. Vai estar todo mundo fazendo isso. Mas vamos lá. Hoje, por exemplo, eu consigo pagar 0,004 num lead. Caramba. Pulo. Mano, como? Menos de um centavo. Porra. Muito simples. A gente trabalha com um sistema de fanpage engajada. Engajamento pra página. Vou dar um exemplo aqui. Não é necessariamente o que eu tô fazendo, mas vou dar um exemplo. Fica sacada pra quem quiser fazer. Eu quero vender um produto pra mulheres, senhoras de 50 a 70 anos de idade. E eu quero vender um produto de crochê pra elas. Faz muito sentido? Pra idade? Até faz. Eu crio uma fanpage subnichada desse assunto. E subengajamento dessa fanpage. Curtida. Dependendo do post que eu fizer, eu consigo pagar 0,04 centavos numa curtida. E o primeiro comentário dessa fanpage é o link de uma comunidade no WhatsApp gratuito. Eu vou começar a encher esse grupo dessa comunidade de senhoras que se interessam por esse assunto. Caralho. Dentro desse grupo, dentro desse grupo, eu começo a vender produtos subnichados pra elas. Pronto. Então assim, lembra que eu falei que o ouro é o lead? Sim, cara. Por que que a gente quando vai vender um produto de marketing, tá um lançamento, fazer um lançamento, a gente paga caro no lead? Cinco reais. Porque esse aqui é o cara, pô. Porque esse aqui é o cara qualificado. É. Certo? Mas quando eu falo de renda extra, emagrecimento, saúde, beleza, o lead precisa ser qualificado? É, geralzão, né? Todo mundo quer isso. Todo mundo quer isso, pô. Então por que que eu vou pagar mais caro no tráfego? Se eu posso captar por uma comunidade gratuita e começar a vender lá dentro? Rapaz. Isso é ouro, hein? Isso aí, isso é ouro pesado. Ninguém faz isso. A maioria, tráfego direto, tráfego direto. Pera aí. Dá pra fazer o tráfego direto. Legal. Mas e se eu utilizar essa estratégia? Eu vou pagar muito mais barato um lead e posso fazer o mesmo que eu tô de venda. O segredo tá na nutrição. O que que eu vou mandar nesse grupo? Como eu vou manter esses leads quentes? Como eu vou informar esses leads que existe uma oferta ali, que tem um produto pra ser vendido? E mais, eu consigo transformar esses leads em um exército de vendedores. É, tem mais espaço ainda. Quando eu ofereço a filiação pra eles. Tá doido. A senhora comprou o produto de emagrecimento. Corta aí. Se eu não curtir o vídeo agora, compartilhar, se inscrever, pelo amor de Deus, cara. Se eu não curtir, nós vamos fechar esse vídeo agora e vamos começar a aplicar tudo na deação só da gente aqui. Você imagina que a Dona Maria comprou o produto de emagrecimento. Legal. Aí, junto com o produto de emagrecimento, ela já tá dentro da sua comunidade, você manda uma masterclass pra Dona Maria. E fala assim, olha, Dona Maria, eu vou te dar uma dica aqui. Além de a senhora ficar mais bonita agora, porque a senhora vai emagrecer. Sabia que a senhora pode ganhar dinheiro com esse produto que você comprou? Eu te ensino a recuperar o investimento do produto que você fez em uma semana. A senhora pagou R$ 97 no e-book, não foi? Eu te ensino a recuperar esses mesmos R$ 97 em 7 dias. É só você fazer o passo a passo que eu vou te ensinar. Entrega um vídeo institucional onde você vai ensinar a Dona Maria a se afiliar ao produto e mandar no grupo de família dela, oferecer pras amigas dela. Caramba, velho. Pronto. Então, além de eu ter uma comunidade engajada, onde eu posso vender serviço e infinitos produtos, eu ainda consigo transformar essa comunidade em um exército de vendedores pra mim. E o ponto que partiu lá do início disso tudo é não ter um produto merda. Que é o que, às vezes, muita gente faz no mercado. Entendeu? Uma hora você vai ter que ter um produto que te solucione, porque você só vai conseguir manter essa esteira se o produto for bom. Se o produto for bom, cara. Se não, foi aquilo que você falou, cara. Ele não precisa estar perfeito pra você começar. Não. MVP, produto mínimo viável. Validou? Eu vou falar aqui, mas não é o que eu faço e não é a dica que eu vou dar. Tem gente que vende e nem tem produto, cara. Sim. Cria oferta, manda, vende, não tem produto. Validou? Reembolsa todo mundo, depois põe um produto top. Eu já ouvi falar sobre isso. É, pô. É o MVP. Porque o que vende é oferta. É. Você gasta dinheiro na oferta, faz o tráfego ali. Validou. Melhora o produto. Entrega um produto de qualidade. Tira a porra do e-book, porque é chato. E hoje é muito fácil tirar o e-book, cara. Cara, é só o e-book. Dá pra vender? Dá. Mas, mano, se você pode ter um produto de qualidade, transforma esse e-book em videoaula. Não é difícil. Depois que ele validou, cara. Depois que ele validou, exatamente. Depois que você validou, transforma o negócio em um negócio bem feito. Por quê? Audio-book, né? Com inteligência artificial. Exato. Com tanta ferramenta de inteligência artificial que dá pra vocês incluir isso aí na toquete, hein, meu? Vai, vai, vai. Vai chegar. Colocar as paradinhas de A, mano. Então, hoje tem locução com inteligência artificial, imagem, vídeo com inteligência artificial. A pessoa nem existe ali, mas tem uma pessoa ali, pô, que nem existe e tá ali dando a aula daquele produto, daquele seu entregável. Mas tem um personagem ali. Tem um personagem. Então, é quando você começa a pensar no LTV, você vai pensar dessa forma. Exato. Se você pensa só no primeiro a vendinha, ah, foda-se, vendesse R$97 aqui, tá bom. Quando você começar a pensar em ecossistema, você vai pensar na qualidade do produto que você entrega. Por quê? Porque a Dona Maria, eu não quero ela só pro emagrecimento. Eu quero vender uma roupa de número menor pra ela depois. Eu quero que ela venda um produto meu. Eu posso vender um curso de renda extra pra ela depois. E assim, eternamente, até ela ir lá e falar, não quero mais receber porra nenhuma desse negócio aqui. Aí ela descadastra e pronto. Enquanto ela não se descadastrar, ela vai receber coisa linda.